8 horas e 31 minutos. A TV Alesp exibe nesta semana uma série de reportagens sobre o trabalho do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, que vai celebrar 125 anos no mês de agosto. Está lá na frente, mas já em celebração. O IPT é um parceiro, viu gente, do Instituto do Legislativo Paulista, o ILP, aqui do maior parlamento estadual da América Latina. Você vai acompanhar então a reportagem de Marcela Vasconcelos. Um dos institutos mais respeitados do Brasil. O IPT foi criado em 1889 com a finalidade de criar e desenvolver soluções tecnológicas para diversos setores da economia, em iniciativas públicas e governamentais. Vinculado ao governo do Estado de São Paulo, o Instituto tem colaborado constantemente para o desenvolvimento nacional. A infraestrutura é de ponta. Os técnicos que atuam em cada núcleo desenvolvem ensaios e pesquisas. Com o objetivo de realizar uma série de certificações, os pesquisadores do IPT realizam aqui o monitoramento de diversos produtos que estão presentes no nosso dia a dia. Além disso, eles têm apoiado também a geração de políticas públicas em apoio aos parlamentares, do desenvolvimento sustentável do Brasil, no agronegócio e na indústria nacional. O IPT opera em quatro eixos principais. Pesquisa, desenvolvimento e inovação, serviços tecnológicos, serviços meteorológicos e educação em tecnologia. Um dos núcleos visitados pela equipe da TV Alespe é o laboratório da Unidade Técnica em Habitação e Edificações. Por aqui, são realizados diversos ensaios, como conta o pesquisador Marcelo Aquilino, que destaca os métodos para estudos sonoros e os impactos dos ruídos ao ouvido humano. Essa câmera é uma câmera que a gente mede a potência sonora dos equipamentos, quer dizer, o quanto um equipamento gera de ruído. Então, eu consigo quantificar o quanto ele gera, que eu vou poder utilizar isso para verificar como ele vai se comportar na casa de uma pessoa, num ambiente público, tudo quanto ele vai gerar para a gente conseguir determinar a possibilidade de bloquear esse ruído para que não afete os seus vizinhos, os moradores. O incômodo já é um grande indicativo que está te fazendo mal o ruído. Ou fisicamente, por poder danificar o seu sistema auditivo, ou psicologicamente, produzindo estresse, fadiga, falta de atenção. A pesquisadora Rosmarie Zenha coordena o acordo de cooperação entre o IPT e o ILP, o Instituto do Legislativo Paulista, responsável pela oferta de palestras, seminários e cursos. Nós temos um programa em parceria IPT e ILP. O que é esse programa? Primeiro, nós realizamos todo ano um chamado ciclo de debates de ciência, tecnologia e inovação em políticas públicas, onde, inclusive, o setor de comunicação da LESP está muito próximo a nós, onde nós levamos temas que são considerados, tanto pelo IPT quanto pelo ILP, grandes desafios. Então, quais são os desafios que o Estado de São Paulo enfrenta em diferentes áreas e que precisa de soluções complexas? E, portanto, nós temos que tentar fazer isso em sintonia e em parceria com os parlamentares. E, a partir de então, a gente vem desenvolvendo esse trabalho com o ILP, que, inclusive, provavelmente, até meados do ano, nós já vamos ter um proposto em parceria, um observatório, que vai se chamar um Observatório do Legislativo Paulista, onde tanto o IPT quanto o ILP vão acompanhar todo esse trabalho legislativo. A Assembleia Legislativa assinou, no ano passado, o convênio que abrange ações educacionais e de formação social. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas já atende os deputados e auxilia a LESP de forma institucional. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas